Home! A simple meditation in the Sunset. Uma meditação simples no pôr-de-sol. Observe, oiça o barulho do rio, veja as nuvens, a paz, o espírito primordial aqui tão presente, as brisas que vêm e que nos trazem as bênçãos dos anjos, dos mestres, do alto. Uma forma angelizada das nuvens e vão sustituir as cores, deixe-se inclinar desta paz, desta harmonia silenciosamente. Amém. Home. Home. Amém. Just observe this very simple meditation on the sunset going on in Jerez. Hope there will be some beautiful colors. See you later. Tchau. 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 Amém. 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 Yooo Yooo Olá ilha 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 Qaláq Olá ilha ilha Qaláq Olá ilha ilha Qaláq Estamos em que você瓜 Not灯ostos de Deus Arcanjo de Portugal, nós que amamos Arcanjo de Portugal Viva Deus, viva o amor divino Ium, viva a fonte primordial do amor Ium, Ium Evoquemos o Arcanjo de Portugal Ium Evoquemos o Arcanjo de Portugal Ium La ilha 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 halal Ium 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 Um filho é uma filha de Deus, da divindade primordial de amor Tu és parte, enche-te Respira e absorve a sua força e poder Afirma-te nesta unidade, filhos e filhas de Deus Amém Iom Saudemos também o nosso anjo da guarda E o arcanjo de Portugal Iom Amém Santo amor, que o amor divino Que neta em nós e nos tinja verdadeiramente Das cores mais luminosas Iom Amém Iom 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 Tu és o Espírito Tu és o Filho ou o Filho de Deus Sé a tua imagem verdadeira E adicta nesta unidade divina Amém